Oi, boa tarde a todas e a todos, boa tarde senhores vereadores, peço para os que ainda não fizeram que registrem suas presenças no painel eletrônico a fim de que a gente possa dar início conferindo o coro necessário. Com o coro necessário no painel declara aberta a 23ª sessão ordinária do ano de 2018, hoje 15 de maio. Presidente, eu gostaria de pedir a leitura do salmo, permissão para que eu mesmo possa ler. Boa tarde a todos, convido os senhores vereadores para a leitura do salmo do dia de hoje. E aqueles que assim quiserem, fiquem à vontade, os demais que quiserem podem ficar de pé, em referência àquele que ama a Deus, pode ficar de pé. Não te inflames contra os maus, não invejes os criminosos, pois murcharão tão depressa quanto o capim e secarão como a erva. Confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem, para habitar na terra e pastar em segurança. Fazem do Senhor tuas delícias, Ele te dará o que teu coração pedir. Volta aos teus passos para o Senhor, confia nele, Ele agirá, Ele fará aparecer a tua justiça como aurora e o teu direito como meio-dia, descansa junto ao Senhor, espera nele, não te inflames contra aqueles que têm sucesso, contra o homem que age com embuste. Deixe a cólera, abandona o furor, não te inflames, isso acabará mal, pois os maus serão suprimidos, mas os que guardam o Senhor, possuirão a terra. Amém. Vereador Ivo, gostaria de convocar a Vossa Excelência para auxiliar aqui nos trabalhos da Secretaria. Solicito o vereador Ivo como primeiro secretário ad hoc para ler as correspondências do dia. Boa tarde. Convite da Secretaria de Agricultura e Pesca da Prefeitura Municipal de Inhéus, convidando para o lançamento do Programa de Aquisição de Alimento PAA 2018, convênio firmado ainda da Prefeitura Municipal de Inhéus, Secretaria de Agricultura e Pesca de Inhéus e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. E para assinatura dos contratos do Programa Nacional de Habitação. Isso aqui já passou. Em Léus, 15 de maio de 2018, a Câmara Municipal de Léus, Sr. Presidente, venho por meio de informar a Vossa Excelência que, por motivo de compromisso assumido anteriormente com a consulta médica, o vereador César Porto se fará ausente da sessão ordinária no dia 15 de maio. Eu, Nivaldo Valdivino de Sena, morador do Mambap, solicito ao Sr. Presidente Lucas Paiva que me conceda 10 minutos para que eu possa fazer uso do plenário no dia 15 de maio de 2018 para falar sobre a situação dos bairros Nossa Senhora da Vitória, Mambap e Teotônio Vilela a respeito da saúde e da infraestrutura. Nivaldo Sena, para o Presidente da Câmara Municipal de Léus. Em Léus, 8 de maio de 2018, Sr. Presidente, venho por meio de informar a Vossa Excelência que, por motivo de compromisso assumido anteriormente com viagem até a cidade de Salvador para tratar de assunto pertinente ao nosso município, estarei ausente da sessão ordinária que fora transformada em audiência pública no dia 9 de maio do corrente ano. Vereador César Porto. Indicação 391 do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que esse determine o setor competente que viabilize a revitalização com poda de árvores e pintura do Largo Santo Antônio na conquista. Indicação 392 do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que esse determine o setor competente a roçagem na ladeira da Belmonte subindo para a Praça Santa Rita na conquista. Indicação 393 do vereador Escuta. Indica ao prefeito que ele determine o setor competente a troca de lâmpada nos postos do condomínio Parque Verde, no Hernani Sá. Indicação 394 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente a limpeza do canal de esgoto do condomínio Parque Verde, Hernani Sá. Gabinete do vereador Escuta. Indicação 395 que indica ao prefeito municipal que determine o setor competente a revitalização do viaduto Catalão na conquista. Indicação 396 do gabinete do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente a operação tapa-buraca na Travessa Tabalquinha, entre as ruas das Flores e Arthur Lavigne, no bairro da Conquista. Indicação 397 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente reparo no paralelepípedo na rua das Flores na Conquista. Gabinete do vereador Escuta. Indicação 398. Indica ao prefeito municipal que viabilize a roçagem no Largo São D'Antônio, na Conquista. Indicação 399 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine ao setor competente a pavimentação e a sótica da Travessa Tabalquinha, entre as ruas das Flores e Arthur Lavigne, no bairro da Conquista. Indicação de número 400 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que viabilize cascala e passagem de máquina na estrada antiga da Lagoa Encantada. Indicação 401 de autoria do vereador Pastor Matos. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente a pavimentação em paralelepípedo na Avenida Itacanoeiro, no bairro Jardim Savoia. Indicação 402 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente cascala e passagem de máquina na estrada de Lagoa Encantada. Indicação 403 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente cascala e passagem de máquina na estrada de Tibina. Indicação 404 de autoria do vereador Escuta. Indica ao prefeito municipal que determine o setor competente Cascalho e Passagem de Máquina na Estrada do Retiro Gabinete do Vereador Pastor Matos, de número 405 Indica ao Prefeito Municipal que viabilize Através do setor responsável para fazer a reforma Do posto de saúde do Distrito de Itariri Gabinete do Vereador Pastor Matos, indicação 404 Indica ao Prefeito Maraliciano Que determine através do setor Responsável para fazer o cascalhamento Terraplanagem do ramal que liga o Distrito de Carobeira ao Distrito de Itariri Gabinete do Pastor Matos Indicação 407, indica ao Prefeito Municipal Que determine o setor competente Para fazer o calçamento da Rua B e Rua Paraíso Alegre, Antiga Vila Lídia, no bairro do Iguape Gabinete do Pastor Matos Indicação 408, indica ao Prefeito Municipal Que determine o setor competente Instalar um ponto de ônibus na Rodovia Em Leozurussuca, no quilômetro 7, em frente à fábrica De chocolate Gabinete do Vereador Roque Eduardo, Roque do CESP Indicação 409, indica ao Prefeito Que determine, designar a Secretaria Competente para que tome as devidas providências Para a pintura de faixa de pedestre Em frente à Casa Lotérica, localizada na Avenida Lota No bairro Nelson Costa Gabinete do Vereador Roque do CESP Indicação 410, designar a Secretaria Competente para que tome as devidas providências Para a reposição de lâmpada na Rua Barão do Rio Branco Localizada no bairro do Pontal Gabinete do Vereador Roque do CESP Indicação 411, indica ao Prefeito Municipal Que designe a Secretaria Competente Para que tome as devidas providências Para que tome as devidas providências no sentido de colocar um poste de iluminação Próximo ao ponto de ônibus Ao lado do Frigobis, na Avenida Osmundo Marques Localizado no bairro Nelson Costa, na zona sul da cidade Gabinete do Vereador Roque do CESP Indicação 412, indica ao Prefeito Que designe a Secretaria Competente para que tome as devidas providências Para a revitalização da Praça São João Batista e reposição de lâmpadas Na quadra poliesportiva localizada no bairro do Pontal Gabinete do Vereador Roque do CESP Indicação 413, indica ao Prefeito Municipal Que designe a Secretaria Competente Para que tome as devidas providências Para a pintura de faixa de pedestres No fundo do supermercado Meira, no bairro Nelson Costa Indicação 414, autoria do Vereador Pastor Matos Indica ao Prefeito Municipal Que determine o setor responsável A retirada de barro da rua Boa Vista, no bairro Nelson Costa Gabinete do Vereador Pastor Matos Indicação 415, indica ao Prefeito Que determine o setor competente A desobstrução da rede de esgoto e drenagem pluvial Na rua da linha, no bairro do Iguape Gabinete do Pastor Matos Indicação 416, indica ao Prefeito Que determine o setor competente A manutenção dos portões da escola nucleada de Aritaguá Gabinete do Vereador Pastor Matos Indicação 417, indica ao Prefeito Que determine o setor competente A roçagem e limpeza da escola nucleada de Aritaguá Gabinete do Pastor Matos Indicação 418, indica ao Prefeito Que determine o setor competente A terraplanagem do distrito de São José Na rua da escola nucleada de Aritaguá Gabinete do Pastor Matos Indicação 419, indica ao Prefeito Que determine o setor competente De fazer a rede de drenagem pluvial Na rua Boa Vista 1, 2, 3 e 4ª travessa No bairro Nelson Costa Conhecida como Paraguai Gabinete do Vereador Pastor Matos Indicação 420, indica ao Prefeito Mário Alexandre Que determine o setor competente Enviar uma equipe para fazer a limpeza e manutenção Da Praça da Mangueira No bairro Nelson Costa Cabinete do Vereador Paulo Anunciação Paulo Meiquilo Indicação 415, indica ao Prefeito Municipal Patrulhamento em Cascalemente Da Rua São Jorge No bairro Nossa Senhora da Vitória Cabinete do Vereador Paulo Meiquilo Indica ao Prefeito Municipal Patrulhamento de Pracinha Na Nossa Senhora da Vitória Até a parte da Antinga Cabinete do Vereador Nino Valverde Indicação 413, indica ao Prefeito Municipal Que determine o setor competente A pedido para que envia As empresas de ônibus Que atende a linha 38 Lagoa Encantada Disponibilize um transporte No horário das 19 horas Cabinete do Vereador Paulo Meiquilo Indicação 424, indica ao Prefeito Municipal Recuperação da pavimentação asfáltica Da Avenida Lomanto Junho No bairro do Pontal No trecho entre a Churrascaria Recando Gaúcho e o Pontal Praia Hotel Cabinete do Vereador Paulo Carquejo Indicação 425, indica ao Prefeito Municipal Que indica Que acione a secretaria competente Para que proceda a recuperação da rua Prisilino Azevedo No bairro da Conquista Indicação 426, autoria do vereador Ivo Indica ao Senhor Excelentíssimo Prefeito Municipal Que este determine a honra competente A manutenção Colocação de tampas No canal da 5ª Travessa Da Rua da Horta Gabinete do Vereador Ivo Evangelista Indicação 427, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Que este determine a honra competente A roçagem do alto do amparo Indicação 428 Gabinete do Vereador Ivo Evangelista Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Niel Que este determine a honra competente A disposição de um micro-ondibus Que atenda a comunidade do alto do amparo Fazendo retorno no campo de futebol Localizado no alto da legião Gabinete do Vereador Ivo Evangelista Indicação 429, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Que determine a honra competente Que realize serviço de reforma Na escola municipal Ponta do Ramo Gabinete do Vereador Ivo Evangelista Indicação 430, indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Niel Obrigado Senhor Prefeito